Sim, de Libra. Bem-vindos à vossa leitura. Libra, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vamos fazer uma leitura geral, propósito e não carreira e amor. Esta é uma leitura para muita gente, por isso se quiserem leitura pessoal, podem agendar no meu website, aqui abaixo do vídeo. Tem a descrição, carregarem na seta e abre a descrição do vídeo. Tem lá também onde eu recomendo as cartas que eu uso, as velas, produtos para limpeza espiritual. Está lá tudo, os links abaixo. Este site é Amazon, manda para todo o lado do mundo, para toda a parte do mundo. Se querem alguma coisa daí, podem comprar por aí. Luz e amor. O vosso propósito é trazer luz divina ao mundo, guiar as pessoas aqui, dar conselhos. Libra. É uma posição de autoridade, líderes. Está a dizer para tomar controle da vossa vida, do vosso propósito, da situação. E nutrição. Alguns de vocês podem demonstrar amor, carinho com a comida que vocês fazem. Pode ser um restaurante, pode ser um trabalho de catering. A vossa culinária. Alguns de vocês cozinham bem. E está a dizer para tomar controle dessa situação, porque pode trazer bastante abundância vocês seguirem o vosso propósito. Nós estamos aqui para seguir o nosso propósito. E isso pode ser, está a fazer parte, este passo a passo, até às vezes não é logo o nosso propósito final. Ou aquilo que viemos aqui fazer mesmo. Mas passo a passo, passo a passo, chegam lá. Eu sinto que precisam de trazer luz e amor de momento, para receberem mais guia, mais, é, mais, para serem guiados ao vosso propósito. Ok? Está a dizer para tomarem controle da situação agora. Libra, Libra, meia de setembro. Escolham uma direção. Escolham bem. Alguns de vocês podem estar confusos daquilo que vocês querem fazer na vida. Escolham, escolham bem. E sempre conectem com o chakra do coração, que o chakra do coração é que nos guia ao sítio certo, ouvirem o nosso coração, sentirem aquilo, estarem conectados com esse ponto energético. É bom para serem guiados, sentirem as sensações que sentem, memórias, memórias, isto são memórias até de vidas passadas, que vocês podem ter, daquilo que fizeram noutras vidas, que o nosso propósito sempre pode estar relacionado com uma vida anterior, ok? Já fizemos várias vezes, a cada vida estamos a melhorar essa habilidade, memórias da vossa vida passada. Em termos de amor, tem aqui alguém do passado, a pensar em vocês. E eu sinto que vocês podem estar a querer contactar esta pessoa do momento. E parece que ou vocês escolheram mal no passado, fizeram escolhas erradas, ou esta pessoa sente que fez escolhas erradas. Mas eu sinto que tudo é, não, todas as coisas acontecem por um motivo. Por isso, o que eu vejo aqui é se alguém do passado, isso vale a pena. Vale a pena tomar controle desta situação, ok? Vale a pena agir. Se valer a pena, vocês vão ver, vão sentir. E há aqui o chakra do coração e as memórias de amor. Há amor ainda por esta pessoa, ok? Só que há escolhas erradas ou diferentes, que é o que me está a dizer. Erradas ou diferentes. Por isso, alguém escolheu errado ou escolheu diferente, um caminho diferente. Rainha de copas revertida, câncer, escorpião ou peixe. Isso pode ser vocês aqui, de momento. E focados no vosso passado, ou é esta pessoa que é do vosso passado, que agiu mal com vocês. O mundo revertido. Vocês têm algo aqui que não foi completado, completo. Não completaram algo com esta pessoa, que vocês ainda amam. Só que estão muito, um pouco, há amor, mas há também emoções negativas do passado, ok? Pode ser que esta pessoa deixe a vocês um pouco... Estas emoções negativas podem ser de ciúme, podem ser ansiedade, podem ser até medo de amar. Esta pessoa... Libra... Ou este amor do passado. Está a dizer para vocês... Este amor do passado quer dizer que vocês já conhecem há bastante tempo. Está-vos a... Está-vos a dizer para fazer alguma escolha. Está-vos a dizer para vocês escolherem. Está-vos a dizer para vocês escolherem bem. Paz de copas. Uma energia de uma pessoa que pode ser um pouco... Não considerar as vossas emoções. Uma pessoa que não... É muito... Não, não se abriu muito com vocês, mas... O amor estava lá. Só que... O 4 de copas... Vocês estão-se a sentir assim? De uma maneira em que não sabem o que fazer? Isto parece que é exaustão? Ou... Alguns de vocês estão mesmo... A sentirem-se perdidos com esta situação? Há aqui um pedido de desculpa. Por isso... Alguém pode-vos mandar mensagem... Ou pedir perdão... Mas vocês ainda estão nesta energia de não saberem o que fazerem? O que escolherem? Ou... Não... Tenham em mente que pode ser ao contrário também, ok? Pode ser... Que vocês... Querem esta pessoa... Querem esta pessoa... Mas esta pessoa... Está a ignorar. Mas eu sinto... Quem está a ignorar... Quem não sabe o que fazer... É porque ainda sente também. Só que tem medo de escolher mal. Tem medo de fazer... Algo que... Não poderá depois... Voltar atrás... No passado... Temos o 6 de copas... Obviamente... Com alguém no vosso passado... E o 10 de copas... Para alguns de vocês... Eram... Divorciaram-se... Com este... Este vestido de noiva... Queimado... Ou nunca foi assim... Era uma pessoa que... Podiam ter casado... Podiam casar... Ou... Mas só que não deu... Em casamento... Não deu... Ou se deu... O vestido de noiva... Está... Está... E não... Está queimado... O 10 de paus... Significa que há ainda... Dificuldade de... Pensar nesta situação... De... Até pensar... Nas coisas que aconteceram... Entre vocês... Temos... Temos muito... Água... Muito água... E... Temos espadas... Também... Gêmeos... Libro aquário... Terra... Maioria... Água... Ah... É... Eu sinto que alguém está aqui... Mesmo a pensar... Mandar uma mensagem... Falar com vocês... Está interessado... Aqui... A voltar para a vossa vida... Temos... Ainda estamos em... Mercúrio... Ainda está retrógrado... Por isso... Vão aparecer pessoas do vosso passado... Amizades... Ou... Estas situações... Podem estar na vossa mente... Pessoas do vosso passado... E... Quererem... Vocês... Serem vocês... A quererem... Contactar... O Ás de Espadas... Está revertido... No futuro próximo... Por isso... Vamos ver... Libra... Temos a carta da morte... Escorpião... E o 10 de copas... Ok... Pode ser... Uma relação que... Acabou... Mas por um novo início... A rainha de copas... De novo... Revertida... Do passado... Isto é... É uma pessoa que vos deixa... Assim... Ou estão lidando com um cinto de água... Deixa-vos ao contrário... Deixa-vos emocionalmente... Completamente... E não... Não sabem como controlar estas emoções... Mas... Vocês podiam ter reagido também... De uma forma... Uma forma imatura... Ou de uma forma... Podia ter sido... Imaturidade emocional... Falta de maturidade emocional... Ok... Vossa... Ou desta pessoa... Mas... Havia... Aqui... Pode haver-se... Crianças... Com esta... Esta mulher... Ou este... Ou vocês têm filhos... Ou este homem tem filhos... Já... Não tem que ser... Ok... Alguém de infância... Também... Alguém de memórias distantes... Podem ser de bastante tempo... Até... Até 10 anos... Ok... Várias pessoas aqui... 4... 7... 10... 10 meses... 10 anos... 7... 7 meses... 7 anos... 4 meses... 4 anos... Alguém aqui está a pensar... O que falar... Para... Ressuscitar... Esta relação... Porque olhem aqui... Eu sinto que no futuro próximo... Poderão... Ressuscitar... Este 10 de copas... Porque a morte... Pode ter sido... Uma relação... Que até... Alguém... Experienciou uma perda... Muito grande... Ou isto foi uma perda... Emocional... Que... Não... Que vocês nunca... Vocês nunca... Nunca conseguiram... Há sempre aquele vazio... Há sempre aquela memória... Daquela pessoa... Alguém que nunca... Vos esqueceu... E que vocês também... Nunca esqueceram... Ok... Por isso... É que há aqui este... Reviver... Renascer... Desta relação... A Imperatriz... Revertida... Com a Rainha de Copas... Revertida... Houve aqui uma gravidez... Que pode ter sido... Aquilo que vos separou... Ok... Não sei... Para alguns de vocês... Seja lá... Aquilo que aconteceu... O que foi... Foi uma gravidez... Ou não conseguir engravidar... Alguém queria engravidar... Não engravidou... Alguém pode estar emocionalmente... Descontrolado... Por não conseguir engravidar... As de Paus... Por não conseguir... Mas para outros de vocês... Há esta energia de... Ter medo de agir... Insegurança... Inseguro... De momento... Inseguro em agir... Mas está aqui a transformação... As coisas haviam aqui... Muita falta de comunicação... Entre vocês... Com o ar de espadas... E de momento... Vocês podem até... Nem ainda estar a falar... Um com o outro... Ou se estão a falar... Falam... Há muitas mentiras... Ou há muitas... Muitos segredos... Ou muitas... Pouca comunicação... Esta pessoa pode não querer falar com vocês... Ou vocês... Não quererem falar mais... Mas as coisas vão mudar... Libra... A Paz de Copas... Até pode... É... Porque há aqui... Esta energia do 5 de espadas... Alguém que... Vos magoou... Ou... Eu sinto que há os dois... Vocês magoaram-se um ao outro... Estão a ver... Estavam nessa energia... E este... Este Paz de Copas... É quando... Quando há a realizarem que precisam de... E não dizer qualquer coisa... Vinda do coração... Falarem... Das vossas emoções... Em vez... Mesmo que haja estas mágoas... Mesmo que haja aqui... É... Havia... Alguém magoou vocês... Ou vocês estavam... Num vai e vem com esta pessoa... E isso magoou... A pessoa sentiu-se usada... Ou vocês sentiram-se usados... Ou... Alguém andava a trair... Leão Sagittário Ares... Mas esta pessoa... De cavaleiro... Tornou-se rei... Houve... Há maturidade... Por isso o tempo já passou... Passou aqui... Passou aqui... Um tempo... E... Sinto que há maturidade... Ok... De momento... Paz de paus... Revertido... Depois de um tempo... Sem... Até paixão... Entre vocês... Sem intimidade... Há aqui... Essa energia... Do 4 de copas... Alguém não crer... É... Hum... Porque... Doeu muito... Ok... Ou vocês acabaram a relação... Ou... Alguém aqui sente-se... Bastante magoado... Profundamente... E é por isso que não quer... E não... Ter este contato... Hum... Sexual... Até... Íntimo com vocês... Ou foi alguém que se fechou... Intimamente... Emocionalmente... Por causa de mágoas... Ok... E... Eu sinto que... É... Essa energia aí... Estagnou com vocês... Só que... Está a voltar... Esta pessoa... Esta situação... Está a se transformar... E tem o 10 de copas aqui... Por isso vocês vão ser... Felizes... Um com o outro... 9 de copas... Vocês veem... Uau... O vosso desejo... Podem estar a desejar... Um 5 de touro... Mas o vosso desejo... É fazerem um compromisso... Com esta pessoa... Casarem... Comprometerem-se... Ok... Terem um compromisso aqui... Ou o desejo desta pessoa é... Comprometerem-se... E o 7 de ouro... Está a indicar... Noivado... Compromisso... Em breve... E as coisas crescerem... De uma forma positiva... Frutos... 3 de ouro... 3 de ouro... Revertido... No exterior... Alguém pode ter... Tenho pensado que vocês não queriam... Ok... Não queriam... Colaborar... Porque... Não queriam as mesmas coisas... Não queriam as mesmas coisas... Que esta pessoa... Queria... É... Mas agora... Olha aqui... 3 de ouro... Agora... Não está revertido... No exterior... Agora quer... É alguém que... Mudou de ideias... Vocês mudaram de ideias... Estão a pensar em... Escolher algo corretamente... Um caminho melhor... Ou... Esta pessoa está... Mudou... Ok... Mudou... As coisas mudaram... Para melhor... Com o 10 de copas... Para melhor... O 8 de espadas... Revertido... Nas vossas emoções... Eu sinto que há... Menos ansiedade aqui... Só que... Ainda há... Eu vejo que... Daquilo que vocês têm visto... Daquilo que vocês têm ouvido... Sobre esta pessoa... Ou aquilo que esta pessoa tem ouvido... Ou visto na internet... Ou... Ou quando vos vê... Mudou... As ideias... Mudou de ideias... E ó... O 8 de hoje... Vê... Que... É? Não vai estar mais... Do pé atrás... Com este compromisso... Com este... Ah... Querer estabilidade... Com vocês... Veja aqui... Que sente... Que poderá ter um início... Mais estável com vocês... Só que sim... É preciso... De... Comunicar... De uma maneira mais sólida... De uma maneira mais... Ah... Podem ter... Tido problemas... Com comunicação... A compreenderem-se... Um ao outro... Pode haver diferença de idade... Diferença de religião... Cultura... Língua... Falar em uma língua diferente... O cavaleiro de ouro... Está na conclusão... Libra... Com o 7 de ouro... Revertido... Então... Precisa de ser... Terem que levar esta relação... Devagar... Ok... Para as coisas crescerem... Entre vocês... Rainha de espadas... E eu sinto que há aqui... Esta energia de ter... Medo de se aproximar... Medo de falar... Porque... As coisas ainda estão... Bastante frágeis... Entre vocês... Ok... Esta pessoa pode... Responder... Ou vocês responderem... De uma maneira... Em que... Ainda tem essa... A dor... Vem nas palavras... Ok... Ainda está zangado... Ou zangada com vocês... Ou vocês ainda estão zangados... Com esta pessoa... E esta pessoa... Quer se aproximar... Devagar... Quer se encontrar... Ok... Aqui uma celebração... E... A incerteza... Aqui... Não saber... Não saber... O que é que... Pode acontecer... Alguém... Tem medo de ser traído... De novo... Pode ter havido traição... Entre amigos... Ok... Amizades... Que... Que... Se acionaram vocês... Com esta situação... Com esta pessoa... Ou ter havido um triângulo amoroso... Falta de... Não saberem... O futuro com esta pessoa... Não saberem... Aquilo que... Se vai... Até... Esta pessoa pode dizer... Ah... Não sei... Ou vocês dizerem... Não sei... Se que vou... E não... Pode deixar-vos assim... Estamos só a fazer... O que... O que vai acontecer... De momento... Ok... Meio do mês... Mas... A nível de futuro próximo... Está aqui uma transformação positiva... Que podem ser felizes... Mas agora... No meio do mês... Sinto que há... Essa... Hum... Não sei... Não sei... Não sei... Se me querem encontrar... Pode haver aqui... Ignorarem... Um pouco... Ainda... Uma pessoa que não quer falar... Mas vamos clarificar... E ver... O que é que aparece mais... Para o futuro... Desta situação... Libra... Com quem é que estão a lidar... Na continuação... Abaixo deste vídeo... Tem o link... Da continuação... Podem ver... É um ex... Parece sempre o X... Não é? Quando estamos a falar... De amor do passado... Ex... É o X... O X é... Ex... J... João... Júlia... Jerónimo... O que? Jerónimo... Primeiro e último nome... F... Fátima... Fabiá... Fabiá... Fabiana... E... W... Wagner... Não sei... Pode ser um nome estrangeiro... Também... W... Primeiro e último nome... Libra... Sim... De aquário... Ou... Alguém nascido em Fevereiro... O Aquário de Fevereiro... Dia 2... Dois de Fevereiro... Ou dois de qualquer mês... Peixe... Uhum... Ou dia 4... Alguém nascido em Abril... Virgem... Ou dia 7... Ou nascido em Julho... Alguém nascido em Julho... Ok? Vamos então para a continuação... E vejo-vos lá... Fiquem bem... Espero que gostem... Não se esqueçam de pôr um like... Curtida... Compartilharem... Comentarem a vossa situação... E... Voltaremos em breve... Não é? Com... Um futuro parceiro... É a próxima leitura para o mês de outubro... Já... Ok? Muito obrigada... Fiquem bem... Tchau... Tchau...